Blog do Ivo Ronaldo Filho, presente aqui em Afogados da Engazeira, onde vai ser entregue aqui o ônibus TFD. Esse ônibus que foi adquirido através da gestão do prefeito Alessandro Palmeira. O ônibus que foi adquirido com recursos próprios do município, como você pode ver. Um ônibus bem sofisticado, equipado, né? Para oferecer mais comunidade e segurança para quem precisa ser atendido fora do domicílio, fora de Afogados da Engazeira, e como você pode ver aí, um ônibus super legal. O blog do Ivo Ronaldo Filho fazendo essa cobertura para você, onde daqui a pouco o prefeito estará entregando, passando para os afogadenses, este ônibus que foi adquirido aí na gestão Alessandro Palmeira. É isso aí, daqui a pouco a gente retorna.